E nós chegamos na setésima rodada do campeonato brasileiro, meu filho. O campeonato mais parado que o estragão ontem à noite. Estragão parou. A turma ficou louca. E aqui nós fala mal de todos os times. Não gosta de falar mal do teu time? Capa o gato daqui, filho. Vai assistir a sessão da tarde. Aproveita que tá à toa mesmo e carca o dedo no joinha pra ajudar nós. E inscrever no canal, se não for inscrevido. E se você por uma aventura não estiver vendo no YouTube, vai lá e assiste de novo pra ajudar nós. Ai, se ajuda nós pra caramba. Ô maestro Amir, sorta a vinheta, filho. Vamos trabalhar porque quem ganha dinheiro sem fazer nada é o Vanderlei Luxemburgo. No ar! Plantão do Brasileirão com Chico da Tiana. E a venda de camiseta, graças a Deus, tá bombando. Tá bombando. Olha lá no Reclama Shop. Tem as camisas do Cadela Moedas Pro Ar Club. Tem as caneca. Tem o kit da venda do Zé Pinguelo. O dia dos namorados com o meu apresente tá lá. Dá uma moiada pra você ver. E os boné. Os boné. Cada boné mais bonito por bosta. E os nossos powerpitch aqui de vez em quando são exatos. Mas não são exatos. Igual as ferramentas de exatidão da estádio. Sexta-feira noitama e Bragança Paulista. A terra do energético Bragantino. Sexta-feira noitama e Bragança. 19 horas da noite. E Sálvodo? Sálvodo nós tamo em Pouso Alegre. Nós vamos lá na terra do pastel de farinha. Sálvodo nós vai lá. 19 horas da noite também. He he. Pouso Alegre. Pra começar a rodada nós tivemos Bahia 1 e Goiás 1. Mas pensa num jogo feio. Não foi o jogo feio da rodada. Porque o jogo feio da rodada nós vamos falar já já. Mas esse aqui olha. Deus me livre agora. Parece aquele urso que acordou depois de sete meses dormindo descabelado. Daqui jeito. Sálvodo nós tivemos também. Brotafogo e Fulminense. Lá no Engenhal. É o clássico carioca. Ganhou 1 a 0 Brotafogo. E o Fulminense? Peidou na farofa. Mas se o Drambreto botar fogo ganhou mais uma. Já que cansa. No parque aquático do Morumbi nós tivemos Sálvodo também. O São Paulo e o Vasco. O São Paulo jogou bem. Abriu 2 a 0. Depois o Vasco veio e empatou. Aí veio o Durival. Mudou o time. E 4 a 2 São Paulo. Nós analisamos. Juntou eu, Cidrambreto. O Carlinho Mecânico. O Zé Pinguello aqui da venda. O Bastião do Mercado. E o Narsão Pedreiro. Nós fizemos uma reunião depois desse jogo aqui. Que nós analisamos ele. E chegamos a uma conclusão. Pintou o campeão. Quem não concorda é clubista. A torcida já está gritando. Au, au, au. Au, au, au. Eu quero ver quem para o tricolor do Durival. Aí, maestro. Música da última vez que o Vasco ganhou uma partida de São Paulo. Energético Bragantino e Atlético Paranaense do Paraná. 2 a 0 para o Energético Bragantino. E nós vamos lá sexta-feira. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Curitiba e Atlético Mineiro foi de virada. 2 a 1 para o Atlético Mineiro. Mas adivinha. Adivinha. Gordo Hulk. E de pênalti. Porque, olha o Cidlambretta. Na vida, nós só temos duas certezas. Uma é a morte. E a outra é pênalti para o galo. Exatamente. América Mineiro ganhou a primeira. Aleluia. Aleluia. 2 a 1 no Fortaleza. Olha o Cidlambretta. Que belezinha. O América ganhou a primeira. E o Fortaleza, aparentemente, voltou ao normal. No salvo de uma vila belmira, nós tivemos Santos e Parmeira. 0 a 0. O Santos segurou o Parmeira e melhorou muito. O futebol do Santos melhorou mil por cento. Eu tenho uma desconfiança de por que o futebol do Santos melhorou tanto da semana passada para cá. Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. E agora sim nós temos o jogo feio da rodada. Jogo de várzea. Jogo de fim de ano da firma. Camisa contra sem camisa. Casado contra sordeiro. Flamengo e Corinthians. Deus que me livre e guarde de jogo feio. Mais feio que o Cássio chupando limão. O jogo estava indo para o 0 a 0 merecido. Porque nesse jogo merecia perder os dois. Mas aí o Corinthians conseguiu a façanha de tomar um gol de um jogador manco. É isso mesmo. O jogador que feio o gol no último minuto do jogo estava manco. Aí vai essa. Sorte a música aí. Da última vez que o Corinthians ganhou o jogo. Bate forte o tambor. Eu quero tiqui 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 tá. Bate forte o tambor. Só fechou a rodada. Grêmio Internacional. É o Grenal. É o clássico lá do Sul. E o Internacional. Perdeu mais uma. 3 a 1. Pro Grêmio. Com o golaço do Luiseto Suárez. E o Inter. Vou falar pra você. Tá catando bosta com a mão. Deus me livre e guarde. Tá ruim pro mano. Tá ruim pro mano. Por isso que ele tá tendo caganeiro. Tudo quanto é jogo. E o jogo ficou fartando. Que é um jogo tão ruim. Que põe ar na segunda-feira. Pra não atrapalhar o fim de semana nosso. Cruzeiro. E Cuiabá. E Erle. Na Arena do Jacaré. Nós não temos resultado. Então nós temos. Parpite. E esse aqui é jogo pra empate. Esse aqui é jogo pra 11 a 11. Dois expulsos de cada lado. Classificação do campeonato. Botafogo. Primeiro. Parmeiro. Segundo. Fluminense. Terceiro. Atlético Mineiro. Em quarto. Colocado. E na zona da desgraça. Coríntia. Cuiabá. Erle. América Mineiro. E Curitiba. Semana que vem na Iorta. Com a oitésima rodada. Espera nóia. E se não for inscrevido no canal. Inscreve. Porque agora. Fih. Essas redes sociais não entregam vídeo. Pra você. Mas não. Se você não for atrás. Você não assiste. É. Não me vá peidando a farofa. Não me vá peidando a farofa.